Estes presos que estão sendo levados até a delegacia tem 20 e 24 anos e foram detidos em flagrante. São ladrões que atacaram um homem para roubar a moto. Não deu certo. O crime foi aqui nesta avenida, zona sul de São Paulo. A vítima vinha de moto e parou no farol, quando seis ladrões em três motos chegaram. Aí nessa que eu fui diminuindo, eles veiam e me abordaram. Em três motos, seis caras. Um me fechou e os outros dois ficam do meu lado. As outras duas motos. Mas atrás vinha um policial militar que viu tudo e interferiu. Datena, o policial estava indo trabalhar quando percebeu a tentativa de roubo. Foi exatamente aqui, nesse ponto. Assim que ele interferiu, imediatamente os criminosos apontaram a arma para ele. Foi nesse momento que o tiroteio começou. Na troca de tiros, um dos ladrões ficou ferido. Foi levado para o hospital e morreu. Ele tinha 21 anos. Os outros dois foram presos porque não conseguiram correr. Mas três sumiram. Eles se esconderam na feira. Uma outra equipe policial com outra viatura conseguiu ter êxito, juntamente com o apoio do Águia. A vítima não se feriu e não teve a moto levada. Além disso, a polícia ainda conseguiu recuperar uma outra moto, usada pelos ladrões, que também era roubada. O policial não se machucou. Agora, as diligências são para encontrar os outros três ladrões. Só ir trabalhando, pagando seguro, para um dia, se Deus quiser, isso acabar.